E eu não sei mais o que fazer com essa dor, com essa dor que nunca acaba Eu sinto como se eu fosse, se eu fosse uma marionete quebrada E eu não sei mais o que fazer com essa dor, com essa dor que nunca acaba Acaba sento como se eu fosse Se eu fosse uma marionete quebrada É como se eu fosse uma marionete quebrada Jogada no canto da sala Eu acho estranho eu querer largar de mim mesmo Como eu me sinto quebrado se eu nunca me senti inteiro Eu já fui manipulado por tanta gente Tanta gente, tanta gente E eu não sou só quebrado de corpo Eu também sou quebrado de mente É como se eu fosse um boneco Que acabou perdendo a própria linha E eu também já perdi minhas contas De pontos cancruz apareceram na minha vida Amigos e ex-namoradas Uma rachadura nova Pessoas embaladas Por que que eu fui da corda? Que droga, por que que alguém ainda se importa? Eu queria conseguir me enforcar Pulsando a porra das minhas próprias cordas Mas eu não sei nenhum jeito Por que que eu ainda tento salvar os meus 1%? Se a verdade é que eu não tenho mais conserto É como se eu fosse um boneco Que acabou perdendo a própria linha E eu também já perdi minhas contas De pontos cancruz apareceram na minha vida E eu não sei mais o que fazer com essa dor Com essa dor que nunca acaba Eu sinto como se eu fosse Se eu fosse uma marionete quebrada Eu não sei se eu fosse uma marionete quebrada